Oi gente linda do Youtube, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vim fazer que o tour pela minha penteadeira mostrar a minha penteadeira pra vocês quem me acompanha lá no snap viu, no dia que eu comprei ela, que eu mostrei ela lá no snap se tu não me acompanhar por lá, faz favor, tá de me acompanhar por lá também e pelo instagram que vai estar tudo aparecendo aqui pra vocês bom, se vocês querem saber o que tem na minha penteadeira, como ela é, quanto foi eu vou mostrar tudo pra vocês, falar tudo pra vocês querem saber como ela tá? É só continuar assistindo Bom gente, essa daqui é a visão da minha penteadeira não reparem aqui atrás, tá? esses fios, coisa porque o softbox tá ligado ela é assim, ó tem 5 gavetas, 2 gavetas menores de um lado, 2 do outro, uma gaveta maior no meio e a visão dela é essa Bom gente, desse lado aqui fica os meus livros que eu tô lendo no momento que é esse aqui que eu tô gostando muito e da Evelyn Hagley, é do babado que, comecei a ler ele, mas ainda não terminei esse daqui já tá acabando aí eu deixo uma florzinha aqui pra ficar bonitinho tem essa bailarina aqui que eu uso pra pendurar assim, biju, né? brinco, anel, fica um cordão aqui que não cabe aqui, mas eu deixo aqui gosto muito dessa bailarina, já tenho ela há bastante tempo aí tem aqui o meu pote de pincéis esse daqui são os pincéis pra base, blush, contorno que tá todo mundo sujo, precisando tomar banho todo mundo ainda não lavei ele porque eu vou fazer um vídeo mostrando como eu limpo meus pincéis aí aqui tem o meu porta batons esse daqui é pra 24 batons eu acho, se eu não me engano e tem os batons que eu mais uso tá todo mundo cheio de poeira, tá gente? você não repara no meu batom aí tem o batom da Candice Berenice Ruby Rose Vult tem o batom da Evelyn Haglik gente, que eu adoro esse daqui eu uso muito tem o batom da Queen Maybelline tem os batons líquidos da Ricoche tem o batom líquido da Max Love esse daqui eu mostrei até no meu vídeo de comprinhas que tem aqui no canal mais batom líquido da Max Love aqui são os da Ricoche tem esse daqui cadê o da Dylos? tem o da Dylos aqui que eu gosto muito que é esse daqui, ó batom líquido que é o de 12 horas bom, de batons aqui são esses tem outros guardados na gaveta aqui tem esse potinho que é igual o outro de pincéis também, ó que eu gosto mais acho que fica lindo em cima da bancada esse daqui são os pincéis para os olhos também tá todo mundo precisando ser lavado tem bastante pincéis aqui para os olhos porque eu gosto muito de pincéis, gente tem esses daqui que são do AliExpress que eu até mostrei no vídeo de comprinhas mas já tá na embalagem porque ainda não usei tem esse daqui que eu mostrei também no vídeo de comprinha que eu gosto bastante pincel de esponjinha da Macrylan tem esses daqui que são de lojinhas da China que esse daqui não lembro de qual lojinha foi mas é de lojinhas da China tem bastante pincéis para os olhos sobrancelha bom, de pincéis para os olhos são esses aí do lado de cá tem essa bandeja que também é de vidro pra acompanhar os potinhos de pincéis que eu achei ela linda e eu deixo aqui com coisas que eu uso mais a minha água micelada L'Oreal que eu gosto bastante já tô no segundo frasco tem esse creme aqui para as mãos da Avon tem essa linha aqui que é da Renew da Avon que eu gosto bastante esse perfume aqui que eu achei ele muito bonitinho eu deixo ele aqui pra decorar meu óleo de cabelo da Lola que é o Pinga que eu gosto muito dele esse produto aqui é pra limpar pincéis eu deixo ele aqui que é da Darius higienizador de pincéis da Darius tem um outro creme aqui também para o rosto que também é da Avon gosto bastante dos produtos da Avon e tem esse pote aqui gente que aparentemente parece só um potinho com uma flor pra decorar bonitinho porém ele é um pote de lápis aqui eu guardo meus lápis tem esse aqui lápis nude da Avon lápis marrom tem lápis branco outro da Avon marrom que eu gosto muito lápis para sobrancelha da Vult tem esse tem esse jumbo assim da Avon aí pra não ficar aparecendo os lápis eu coloquei assim essas florzinhas aqui pra ficar bonitinho e ajuda a decorar aqui a penteadeira aqui na bancada é isso que eu deixo aqui eu deixo livre que é pra quando eu for usar algum produto eu vou colocar aqui em breve eu quero colocar um vidro aqui porque tá arranhando a penteadeira então tem que colocar um vidro pra proteger ela agora vamos para as gavetas bom, aqui na primeira gaveta tem aqui nesse primeiro potinho eu tenho batons são os batons que eu não uso com tanta frequência tem lip balm da Maybelline tem esse lip balm da EOS que já tá todo sujo que ele é bem antigo muitos batons da Avon tem esse batom aqui que eu gosto bastante da Maybelline que é 24 horas aqui nesse potinho de trás eu tenho alguns produtos que eu não gostei que são os pó compactos da Avon da linha Color Trend que eu não gostei tem essa base aqui gente que ela é horrível comprei essa base assim não gostei ela não seca ela deixa o rosto todo melado melecado não gostei tem alguns blush da Color Trend que também tá aqui porque muito tempo que eu não uso não gostei muito tem uma esponjinha aqui perdida blush da Fenza tem alguns pigmentos aqui por aqui perdido que tá lacrado ainda que eu não usei que é da Fenza e aqui é isso e tem umas embalagens aqui de batom essas caixinhas de batom que são do batom da Evelyn Reg que eu gostei muito achei muito bonitinho e não joguei fora aqui nessa gaveta é só isso que tem agora aqui nessa gaveta de baixo tem nessa primeira caixinha eu tenho cílios postiço tenho duas caixas desse cílios postiço que eu também mostrei no vídeo de comprinhas do AliExpress tenho aqui mais cílios esse aqui dessa marca Angles para isso esse daqui que já tá usado que eu não lembro mais qual marca é e cola para cílios tenho essa daqui da Yenve que é muito boa gente gosto muito dela essa é da Fingles Fingles sei lá como se fala não gostei dela e tem essas duas aqui cola do que é réplica que eu comprei no AliExpress que eu ainda não usei aqui atrás eu tenho máscaras de cílios só máscaras de cílios tem essa aqui da Love Alpha que eu gosto bastante dela que ela vem assim duas tenho essa da Candice Berenice que eu também gosto muito tem da Maybelline a The Colossal que essa daqui é a prova d'água aqui ela arranca os meus cílios todinho tenho outras da Avon essas daqui são tudo da Avon e aqui nessa gaveta só isso agora aqui nessa gaveta do meio aqui nessa primeira caixinha eu tenho base primer fixador essas coisas assim tenho base da Dylos tenho esse primer da Toque de Natureza eu gosto bastante dele tenho base da Mary Kay que tá toda suja porque ela já é antiga eu uso bastante ela também tenho duas dela tenho esse BB Cream da Maybelline tem essa base da Ruby Rose que eu já fiz até vídeo dela aqui no canal gostei bastante dela tem base da Vult que é a que eu mais uso e tem aqui é só isso gente tem o Blue da Toque de Natureza muito bom tem outra base aqui da Vult tá fechada ainda BB Cream da Avon tem base da Avon embaixo ai deixa eu mostrar esse primer tem esse primer aqui para os olhos dele é 3 em 1 da Candice Berenice muito bom gostei bastante dele bom aqui nessa primeira gaveta basicamente é isso agora aqui na segunda segunda caixinha eu tenho pó blush iluminador essas coisas assim eu tenho aqui esse daqui da Avon que eu gosto muito já tá com espelho rebrado sem pincel eu uso muito ele e ele é tão pigmentado que não gasta quase nada já tenho ele bastante tempo tenho esse daqui também que eu uso bastante ele pode ver que tá todo sujo que é da Vult é o blush mosaico tenho esse pó da Vult que eu comprei mostrei ele também no vídeo de comprinhas outro pó da Vult que esse aqui é mais escuro que eu uso pra fazer contorno pó translúcido tenho esse da Dylos que eu gosto muito dele tenho o da Mary Kay só que eu prefiro o da Dylos aí tenho também esse blush da Dylos que eu comprei ele pra fazer contorno que eu gosto dele pra fazer contorno tenho esse aqui que é o bronze e iluminador da Vult gosto muito dele esse blush tem esse blush da Ricoche esse iluminador da Louis Anse que eu também mostrei ele no vídeo de comprinhas que ele é lindo aqui nessa caixa tem o produto para sobrancelha e corretivo eu tenho esse quarteto aqui para sobrancelhas da Dylos que eu gosto bastante dele já uso ele bastante tempo tem esse daqui que eu comecei a usar recentemente que é da Ruby Rose que é muito bom gosto bastante desse trio é bem pigmentado também tem esse gloss para sobrancelhas que é das pá para sobrancelhas é o My Make na cor café bronze ele é muito bom ele é assim ele vem como se fosse um gloss labial porém é para ser usado nas sobrancelhas de corretiva tem esse aqui que é o Naked Screen da Ruby Rose que eu uso ele para iluminar a pele tenho esse aqui da Natura Aquarela que eu gosto muito dele a cobertura dele é muito boa tem esse daqui da Candice Berenice que já está no finalzinho no finalzinho já nem consigo mais pegar direito ele aqui tem também esse daqui da Mary Kay que é o Yellow que é muito bom e tem um aqui da Avon que esse daqui é super antigo olha o estado dele gente aqui dessa caixinha é isso aí tem aqui no cantinho alguns produtos que eu deixei separado fixador da Colos fixador de sombra da Colos que eu gosto bastante tenho esse glitter aqui da Candice Berenice que ele é lindo um glitter solto tenho esse iluminador da Dylos que ele é maravilhoso esse glitter da Ricoche que eu mostrei ele também no vídeo de comprinhas é um glitter preto lindo essa sombra unitária da Jasmine que ela já está no finalzinho ainda está quebrada gosto muito dela aí aqui atrás eu coloquei essa cestinha aqui só com esponjas e o delineador deixei aqui no cantinho que não tinha lugar que não queria deixar ele aqui espalhado aí tem essas esponjinhas aqui da Candice Berenice que eu gosto bastante dela já tem ali um monte de esponjinha para ser lavada tem essa esponjinha aqui que eu nem lembro de que marca é se eu não me engano é da Macrylan que ela está horrível horrorosa se eu não conseguir lavar ela vai para o lixo agora aqui nessa gaveta são só palhetas eu tenho todas as minhas palhetas estão aqui tem essa palheta aqui que é de iluminador blush e contorno que é da The Balmess The Balmess tem essa palheta aqui da Boticário que eu gosto bastante dela tem cores lindas tem essa da Avon que ela é bem antiga de cores assim mais cintilantes tem essa daqui da Louis Anse que é a Basic Basic Basel só com cores opacas eu gostei muito dela tem essa palheta aqui da Jasmine só com cores cintilantes tem essa daqui de blush que já está quebrada perdeu a parte de cima outra palhetinha da Jasmine que essa daqui também já é antiga está vendo toda suja tem essa daqui da Ruby Rose que ela é só de pó compacto ela é bem completa que dá para fazer iluminação o contorno ainda vem com um bronzezinho lindo gosto muito dela tenho essas palhetinhas aqui da Playboy aqui tem mais uma palhetinha assim pequena da Fenza essa daqui não gostei muito das cores não tem essa palhetinha aqui da Jasmine de corretivo que ela está toda suja que ela já é velha ao estado dela já e tem essa palheta aqui enorme que também já é bem velha olha gente essa daqui não tem nem marca mais aqui na frente mas ela é bem completa essa daqui foi a primeira palheta assim grande que eu comprei assim bem completa agora aqui nessa última gavetinha a gaveta da bagunça que eu guardo de tudo um pouco tem algodão que eu uso pra remover maquiagem lencinho demaquilante cotonete tem loção pra remover maquiagem dos olhos da Avon tem produtinho de cabelo essa daqui é uma cera pra cabelo tem outro creminho da Renil que é igual aquele ali que eu tenho dois aí aqui tem o meu massageador que eu mostrei também no vídeo de comprinhas creme de depilação para o rosto tem o meu produtinho aqui que eu tô fazendo tratamento para espinha ele fica aqui que eu uso ele todo dia spray fixador de cabelo spray pra dar brilho no cabelo algumas pomadas daqui antiga algumas amostras de creme produtinhos pra remover cravo bom aqui e tem essa cartelinha aqui de pedras autocolantes que eu comprei que eu quero colocar ali no potinho de pincel pra ficar parecido com esse dessa bandeja aqui bom pessoal aqui nessa gaveta tem tudo isso é minha gaveta de bagunça bom pessoal esse foi o tour pela minha penteadeira espero muito que vocês tenham gostado de ver tudo que eu tenho de conhecer a minha penteadeira saber como ela é bom e foi isso eu espero muito que vocês tenham gostado então se vocês gostaram por favor clica muito no gostei pra me ajudar a divulgar o vídeo me ajudar no crescimento do canal e se você não for inscrito por favor se inscreva seja bem vindo venha fazer parte aqui nesse canal vamos bater papo conversar aqui pra fortalecer a necessidade de ajudar na divulgação do canal o canal crescer e me acompanhe nas redes sociais tá que vai estar tudo aparecendo aqui e no box de informação bom é isso e eu fui aessa 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 aessa